Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz E hoje eu estou aqui para dar algumas notícias para vocês Falar mais um pouquinho a respeito da caçadura e algumas novidades que a gente vai lançar no próximo mês E hoje a gente vai falar a respeito de algumas coisinhas, fiz até uma lista aqui E a primeira coisa que eu gostaria de falar, gostaria de agradecer todos os novos proprietários da caçadora Batemos recorde de venda, muito obrigado, Deus abençoe vocês E que vocês fiquem muito felizes com a caçadora nova que vocês têm, a nova PCP que vocês têm Nós estamos com um grupo, um grupo de donos da caçadora ou proprietários da caçadora Então se você é proprietário de uma caçadora, se você é dono de uma caçadora Deseja entrar no grupo, entre em contato comigo ou entre em contato com a Sandra Para ela agendar o seu nome e colocar no grupo de proprietários, de donos da caçadora, tá bom? Lá é para você tirar todas as informações, tirar todas as suas dúvidas E também compartilhar melhorias, bater papo Não existe uma regra no grupo, tá? Só não podemos ofender ninguém do grupo O restante vocês podem conversar à vontade, falar à vontade Falar mal também se desejar, falar bem Lá vocês estão à vontade para falar o que vocês quiserem Então se vocês desejarem participar desse grupo Pode entrar em contato com a gente que a gente coloca vocês no grupo, tá? Tem que ser proprietário, tá bom? Tem que ser dono Se não for dono ou proprietário, não participa do grupo Tem um outro grupo de WhatsApp chamado Amantes da Caçadora Esse sim é para quem não tem uma caçadora ainda Então lá também vocês podem tirar dúvidas Mas não são dúvidas igual no outro grupo, tá bom? Então quem quiser participar do grupo do WhatsApp Por favor, entre em contato com a gente Ou em contato com a Sandra Se vocês estão gostando desse vídeo Por favor, deixe o seu like e compartilhe, tá? Isso é muito importante, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês É a respeito de PCP Muitos compraram a sua primeira PCP com a gente E muitos não sabem como funciona a carabina de PCP Eu vou esquecer bem básico, bem rápido para vocês entenderem, tá? A carabina de PCP é uma arma de ar comprimido Ou seja, uma arma de ar pré-comprimido Precisa de um cilindro para você armazenar esse ar É um reservatório para você armazenar esse ar Precisa de um bico de encher Ou seja, uma válvula para encher o cilindro Precisa de uma válvula disparadora Que é onde sai o ar Precisa de um cano para você colocar o chumbinho, tá? Basicamente uma carabina de PCP é isso Mas, se vocês não sabem Antigamente já atiravam de carabina de PCP E não sabem, tá? Eu vou explicar de um modo bem básico Que vocês possam entender, ok? Todo mundo brincou quando era criança Vamos falar aqui, bem simplesinho, tá bom? Você tem um pulmão Esse pulmão é o reservatório de ar É o cilindro de ar É onde você armazena esse ar, ok? O seu nariz é onde você enche o seu pulmão Então essa aqui é a válvula de enchimento, tá? Quando você joga esse ar para fora É a válvula disparadora Então a válvula disparadora é a sua boca A única coisa que falta nesse momento É um cano para você colocar a sua munição e atirar Mas você automaticamente é uma carabina de PCP primitiva E é a carabina de PCP mais antiga que existe no mundo Existem aquelas arabatanas que usam Dardos, que você abate até animais Com essas arabatanas Mas eu vou dar um exemplo mais simples ainda Que é uma caneta Tá aqui uma caneta Você tira aqui Tira aqui Você tem um cano Vou achar uma munição aqui Já fiz até uma bolinha Enche o cilindro O pulmão está cheio E efetuou o disparo É claro que uma carabina de PCP tem muito mais força que isso Outra coisa que é muito interessante Também vocês saberem Que a caçadora também pode ser utilizado CO2, tá? Quando você respira Você respira ar puro, né? Ou seja, o ar normalmente Mas quando você faz isso Você joga para fora gás carbônico CO2 é gás carbônico Então gás carbônico Não faz mal Então se não faz mal para você Não vai fazer mal para a carabina Tá bom? Ar puro Gás carbônico É claro que o gás carbônico Não tem a mesma força que o ar comprimido Mas para vocês terem uma noção De como é simples Uma carabina de PCP Uma carabina de ar comprimido É muito simples Pronto Acabou É isso É uma carabina de ar comprimido Vamos falar também Agora do mês que está entrando De uma nova novidade Que é o kit airbow diferenciado, tá? Essa caçadora aqui Atira flecha, tá? O kit antigamente você precisava retirar o cano Para colocar o sistema de atirar flecha E travar com dois parafusos aqui, tá bom? Antigamente fazia-se isso No novo projeto Não vai mais precisar isso Por que que não vai? Nós descobrimos Que nós precisamos de apenas Uma flecha deste tamanho De 23 centímetros Não precisamos de uma flecha grande, tá? Então vou colocar aqui Não tem ponta, não tem nada Coloca-se uma flecha Pequena Ou uma seta pequena Pode ver que dessa maneira Já ficou compacta, tá? Mas não vai precisar fazer Esse sistema mais Vai poder atirar Essas setas pequenas Que você vai poder transportar No bolso No bolso E você não vai precisar Tirar o seu cano Você não vai precisar Tirar o seu cano De chumbinho Para utilizar o kit airbow Tá? Você simplesmente Vai fazer o seguinte Tá vendo essa caçadora aqui? Essa caçadora Tá com um supressor O que que vai acontecer? Nós vamos fazer um kit aqui Que funciona quase com supressor Só que ele não abafa, tá? Ele não é função Do novo kit Não é abafar É você colocar O kit aqui E vai colocar a flecha pequena aqui Tá vendo? Ó Você vai colocar A flecha pequena aqui Tá bom? Vai ser mais ou menos De uns 20 centímetros 25 centímetros Coloca-se a flecha aqui As flechas que a gente vai utilizar São flechas de fibra de carbono E você vai ter Um melhor desempenho Um melhor alcance Mais energia Sem precisar retirar o cano Da caçadora, tá? E também esse kit Vai servir em qualquer carabina De ar comprimido Ratiçã PCP Custom Cascavel Qualquer carabina Que tenha rosca de supressor Você vai poder utilizar Ou usar nas gamo Coyote Qualquer carabina Que utiliza supressor Você vai poder utilizar O kit Airbow Tá? Isso é uma grande novidade Muito bom Logo tá aí no mercado Vocês vão gostar Tá? Então Tá aí uma nova Um novo tipo de disparo Não vai poder utilizar O chumbinho Quando você estiver Atirando flecha Tá? Porque o cano Que atira a flecha É mais restrito É mais estreito Tá bom? É mais estreito Então você vai ter que tirar Senão você vai Deboiar o seu kit Airbow Você vai ter que Vai disparar com o chumbinho Você tem que tirar O kit Airbow Tem que tirar o kit Airbow É obrigatório Se você colocar um chumbinho Lá e atirar Com o kit Airbow Você vai literalmente Moer o seu supressor E às vezes até Danificar a sua arma Então o kit Airbow Vai ter essa restrição Você não vai poder utilizar Os dois juntos Ao mesmo tempo Tá? Você tem que Ou usar o supressor Ou usar o kit Airbow Não tem jeito Tá bom? Outra coisa que eu gostaria De falar pra vocês Que gerou muitas dúvidas Aí no nosso No nosso mês que passou É a respeito De ajuste de potência Nós não temos intenção De fazer ajuste externo De potência Tá? Não tem Nós não temos essa intenção De fazer ajuste externo De potência Existe a intenção De fazer pequenas arruelas De um centímetro Mais ou menos Duas ou três arruelas Que você abre E coloca essa arruela Pra calçar a mola Sem precisar usar a chave Tá? Existe esse estudo Mas colocar um ajuste externo Não Porque o kit da caçadora Ela é feita Pra tirar e colocar O cano muito rápido E também você colocar O máximo de pressão Na mola Com o ajuste externo Aqui você não consegue Colocar a máxima De pressão da mola Você vai conseguir Colocar só dois centímetros No máximo Hoje pode-se na caçadora Colocar aperto Que você quiser Tá? Ou mesmo deixar Mais fraco Da maneira que você quiser Então não existe previsão De colocar ajuste externo Na caçadora Outra coisa Alguém vem perguntando O pessoal me pergunta Ah, vai colocar magazine Na caçadora? Como é que vai? Nós já pensamos nisso Em colocar magazine Porém existe alguns problemas técnicos Esse problema técnico Está relacionado A força E a custo Se a gente colocar magazine A gente perde força Um dia eu vou explicar O porquê Mas não há Não há projeto De colocar magazine Na caçadora Os projetos Que existem Em colocar magazine Isso já são projetos Que a gente já tem Há muito tempo A predadora Se for para a gente Colocar magazine Na caçadora A gente volta A predadora Que é uma antiga bullpup Não sei se vocês lembram Para competir No mercado Com as outras carabinas Que utilizam magazine Se for por questão De magazine É melhor Partir para outra carabina Essa carabina Ela foi feita Para ter alta potência E não ter magazine Quem colocar magazine Nela Vai ver que vai perder potência A não ser que tenha Um estudo muito grande Nisso Não sei nem quando Se vai ser viável Isso financeiramente Tá bom Capa do cilindro Gente Vou falar uma coisa Para vocês Muita gente me perguntou A respeito aqui Do cilindro Todos os nossos cilindros Tem uma capa aqui Parece uma capa De borracha Mas é uma capa Chamada termo retrato Vou até tirar aqui Tá Soltar aqui Você precisa soltar Então para não Enferrujar o cilindro Porque o cilindro É feito em ácido carbono Para não enferrujar o cilindro Nós colocamos essa capa E essa capa Ela tem duas marcas Muita gente perguntou A minha carabina É bem riscada Aqui tem uma marca Não é marca Isso aqui é da capa Vou tirar aqui a capa Você tira-se a capa Limpa aqui o cilindro Quando você precisar limpar Depois volta a capa Aqui não tem problema Algum gente Ó Isso aqui é uma capa Tá Não é emborrachado Nem nada Quem desejar Encapar com aqueles papéis Tem uns papéis Tem umas pinturas É... Fica bom Mas a gente colocou isso aqui Até hoje não tivemos reclamação Só tivemos a reclamação De falar assim Ó Meu cilindro Veio com riscada Aqui Veio deformado Não é o cilindro Tá É a capa Isso é muito interessante Frizar isso pra vocês Tá bom Outra coisa A respeito aqui da mira Muita gente perguntou Onde eu comprei essa mira Essa mira eu comprei No Aliexpress A vantagem dessa mira Que você retira ela facilmente Com a mão mesmo Tá Retira-se facilmente Olha só como é fácil Retirar essa mira As miras mais fáceis Que eu já vi retirar E eu posso colocar Uma luneta rapidamente Também Essa luneta aqui É uma 4x32 Olha só como eu consigo Colocar a luneta Rapidamente aqui Com engate rápido Ó Tá pronta Pra tirar com luneta Tá bom Então Todas as minhas armas Eu utilizo algum sistema De engate rápido Eu gosto De poder trocar rapidamente Então se eu tiver Atirando aqui Com mira aberta Eu posso trocar E colocar a luneta Muito rapidamente Não tem problema algum Tá vendo São engates rápidos aqui Eu gosto muito De engate rápido Outra coisa Que eu gostaria de mencionar Pra vocês Gente A respeito De endereço De entrega As armas de ar comprimido Não podem ser despachadas Por correio Elas só podem ser Despachadas Por transportadora Então vocês Quando fizer uma compra De arma de ar comprimido Não precisa ser com a gente Qualquer loja Que vocês fizeram Uma compra de arma De ar comprimido Vocês tem que informar O endereço Corretamente E completo Porque A transportadora Não é igual ao correio O correio Você chega lá Eles dão um jeito De achar o endereço Coisa parece Transportadora Não Transportadora Chega lá Na cidade De destino Por exemplo Nós tivemos Um caso Em salvador Chega mais salvador Se tiver um negocinho Faltando Eles não entregam Então Quando vocês Entram em contato Com qualquer empresa Não é a gente Não Qualquer empresa Você forneça Um endereço Corretamente Pra evitar A dor de cabeça Pra vocês Pra evitar Aborrecimento E pra gente Também Evitar aborrecimento Isso é É mútuo Então Sempre que O nosso pessoal Sempre que o nosso pessoal Solicitar um endereço Forneça o endereço Completinho Já que você Comprou a arma Tanto faz Com a gente Ou com outro Forneça o endereço Corretinho Bonito Sem problema algum Que ninguém vai ter Dor de cabeça Não fica em Tipo Criando atrito Como se Aconteceu um caso Ah Eu já mandei o CEP Pô CEP não é endereço Tá CEP não serve pra nada Se não tiver um endereço Completo Se você for prestar atenção Tem Brasília De lá se você fornecer Só o CEP Ninguém acha nada Porque o endereço Brasília é complicadíssimo Só estou dando um exemplo Outra coisa É respeito a nossa equipe A nossa equipe é uma equipe pequena Então a gente não consegue Atender todo mundo De uma vez só Tem que esperar Nós temos os dias de despacho Os despachos são feitos Sempre na quarta E na sexta-feira Então o que é vendido De sábado Domingo Segundo e Terço É despachado na quarta O que é vendido Quarta Quinta É despachado na sexta E as vezes acontece Alguns atrasos mesmo Mas podem ficar tranquilos Que mesmo com atrasos A gente entrega Todas as encomendas Tá bom? Não precisam ficar bravos não Nesse próximo mês Também está sendo lançada Uma nova caçadora Uma caçadora leve Menor Pequena Para ser transportada Na mochila Eu acho que vocês vão gostar Acompanha aí Que ela vai ter vários Tamanhos de cano Não vai ser forte Igual essa daqui Porque ela vai ser Uma carabina feita Para transportar em mochila Vai ser uma carabina Bem menor Mas vocês vão gostar sim Bom pessoal Muito obrigado Até a próxima Fiquem com Deus Valeu! Música Música Música